O Ministério da Saúde e parceiros encorajam a comunidade a não comprar nem consumir medicamentos comercializados por informais. O apelo aconteceu na manhã desta segunda-feira no mercado Chipamaníne, Maputo. Na ocasião, o Misal desafiou as comunidades para maior vigilância a fim de estancar a venda de fármacos na rua e em mercados. O Ministério da Saúde